Hoje o Hospital Evangélico tem apoio às diretrizes do Governo do Estado do Espírito Santo com relação a essa pandemia que está no seu pior momento e nós abriremos mais 13 leites de UTI aqui no Hospital Evangélico Cachoeira do Tapimiri e estaremos abrindo mais 40 leites, sendo 20 leites para pacientes com Covid e 20 leites para pacientes com suspeita de Covid. Dentro dos próximos dias também abriremos mais 10 leites lá no Hospital Evangélico de Itonal Sul, de forma que estaremos contribuindo com mais 63 leites para essa crise que nós estamos vivendo nesse momento. Quero enfatizar que o Hospital Evangélico de Itonal Sul atenderá exclusivamente pacientes de Covid, o ponto de socorro infelizmente será fechado, mas quero alertar a população que essa decisão de fechamento do pronto-socorro, ela parecia que uma tarde ela seria tomada. Visto que no ano passado nós só contamos com a ajuda da Prefeitura de Ibarataízes, a Prefeitura de Tapimirim e a Prefeitura de Presidente Kennedy deixaram de ajudar o hospital e no passado nós somamos calotas de várias prefeituras também daquela região, de forma que o Hospital Evangélico esgotou a sua capacidade de financiamento daquela unidade. E a saúde é bastante clara, é de competência do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Não cabe ao Hospital Evangélico bancar pronto-socorro nem internações de pacientes no SUS ficando endividado para manter essas atividades. Então quero enfatizar, não procure o pronto-socorro do Hospital Evangélico Litoral Sul porque não estará funcionando. Nós pedimos entendimento da população, essa situação é emergencial e esperamos no futuro próximo podermos voltar à normalidade depois dessa crise e obviamente depois da vacinação. Obrigado.